Fala aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Wizz e sejam bem-vindos pessoal a mais um vídeo aqui de Minecraft. Hoje eu trago aqui pra vocês pessoal mais uma textura aqui realista no jogo. Essa textura aqui pessoal é uma textura que tem um nome meio estranho, então vocês estão vendo aí no título o nome dela. E vai lembrar pessoal também que é mais uma textura que tem aquele efeito de bump mapping que eu sempre trago aqui pra vocês, que é aquele efeito que deixa os blocos com essa aparência aqui em 3D, né? Bom, pela segunda, terceira, acho que milésima vez, essa textura aqui é uma textura que tem uns pixels mais ou menos um pouco baixos, mas vai lembrar pessoal que o bump mapping dessa textura aqui em alguns blocos estão em falta, né? Inclusive algumas texturas de blocos não estão disponíveis porque pelo que parece o cara não atualizou mais a textura. Então vocês podem ver aqui que o Bloco de Nether Rack, por exemplo, não tem esse efeito de bump mapping. Também nem tem nem textura pra falar a verdade, mas vocês podem reparar aqui que no tijolo a gente tem, né? Só você pode ver que a gente enxerga ali um vãozinho no tijolo. Aqui também no Bloco de Stone Brick a gente consegue perceber, olha só, aqui pela parte de dentro dele que ele tem esses vãozinhos aqui, né? Como se realmente fosse um bloco em 3D, como se fosse um tijolo real. Aqui no caso da lâmpada de Glowstone ela tem sim um pouquinho, mas é bem suave, quase que imperceptível. Temos aqui também um bloco de madeira que tem também um pão, mas só que ele é tão imperceptível, olha só, olha só os vãozinhos ali no meio, mas é tão imperceptível que praticamente quase a gente não percebe. Esse aqui já não tem um pão, ele é uma textura lisa, né? Realmente essa textura aqui ela tá um pouquinho em falta, mas o interessante, pessoal, é a proposta aqui de ter esse efeito, né? Bom, aqui no caso a gente tem um bloco de ouro, bloco de redstone. Eu não curti muito essas bordas brancas não, achei que ficou horrível, cara. A areia até ficou um pouco melhor, olha só o brilhozinho da areia ali, pá. Aqui a gente tem no caso o tronco, né? O tronquinhozinho de madeira ali, você pode perceber que tem uns pixels saltados para fora. A gente tem aqui no caso a madeira de birch, que tem uns... você consegue perceber que ela tem uns descascados aqui, né? Que é o padrão dela. A gente tem aqui também o nosso mineirinho de ferro, bem bacana. Agora a cobblestone, cara, é uma das que tá mais com pão aqui, olha só, cara. Tanto que a cobblestone tá exagerada aqui no negócio. É, faltou equilibrar um pouco, porque tem bloco que tem muito bubby mebbing e outros que mal tem, né? Então, assim, faltou um equilíbrio aqui, mas o interessante é você ver aí várias texturas diferentes com várias coisas legais. Olha só o bloco de clay aqui, o bloco de clay já tem, né? Olha a terra, cara. Cara, eu acho que essa terra aqui tá muito incrível, velho. Vou até tirar uma print pra thumbnail. Olha aqui, olha a areia. Olha a areia, parece que ela tá úmida, né, velho? Olha só que legal, mano. Muito show de bola também a aparência da areia. Vamos voltar aqui pro mapa de construção, pra gente poder ver, né, pessoal, como que fica aqui também. Olha só, a gente tá aqui no porto, o porto é um pouco melhor pra gente poder estar vendo. alguns detalhes. Deixa eu aumentar aqui um pouco do time set, pra gente poder ver com mais detalhes aqui a relação ao porto. Olha só que legalzinho aqui, no caso, velho. Olha a stone brick aparecendo aqui, ó. É, faltou... Olha só, tá um pouco bugado. Faltou melhorar um pouco da configuração, dessa textura aqui, mas... Vocês podem comentar aí, pessoal, deixando nos comentários o que você achou. Olha essa visão daqui, velho. Essa visão daqui nem parece que é o jogo Minecraft. Olha essa visão. Olha essa visão. Agora aqui o negócio já ficou... Eita, rapaz, sabe que tinha esse esgoto aqui, não? Eita, velho. Tinha esgoto aqui, mano. Olha que negócio legal. Mas, enfim, vocês estão vendo aqui, né, como é que tá aqui alguns blocos. Pá, bloco de madeira tudo comunzinho, construído normal. Vamos ver aqui. Olha só o bloco de cobolsando aqui no pé também. Ó, a stone slab já não tem esse efeito, pô. Pena, né, velho? O que eu tô percebendo aqui também é que a cor da madeira comum tá com a cor de acássia. Então, ficou um pouco estranho aqui nessa vila, né, velho? Vamos ver aqui se tem mais algum outro bloco. Bloco de lã tem? Não. Bloco de lã, infelizmente, não tem esse efeito. É, cara. Realmente, essa textura aqui tá muito cruzinha mesmo. Não tem muita variação, não. Mas, pra quem quiser baixar, pessoal, vai tá na descrição o link. Link também de outros vídeos, onde eu mostrei várias outras texturas que tem esse efeito. E, cara, tem cada textura uma melhor que a outra, ok? Basta conferir aí. Mas, pessoal, basicamente, o vídeo já ficando por aqui, cara. Espero que vocês tenham gostado, mano. Não tem muitas variações nessas texturas, infelizmente. Mas dá pra você ter uma ideia aí do que que o shaders é capaz. Vai lembrar também que não é todo shaders que pega esse tipo de efeito. Além dessa textura ter esse efeito, o shaders tem que suportar isso, né? Então, eu recomendo pra vocês baixarem o shaders Continuum ou shaders Seus, beleza? Pessoal, deixa seu gostei no vídeo pra me ajudar na divulgação. Não se esqueça de compartilhar e divulgar para seus amigos. Para que eles conheçam um pouco mais desse tipo de textura. Deixe seu comentário e se inscreva, pessoal, no canal. Pra você poder acompanhar aí mais vídeos de textura, survival, redstone, tutoriais e muito mais, beleza, pessoal? Então é isso aí, pessoal. Valeu, até mais e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho